Aqui estamos de volta. Bem-vindos mais de uma vez. Eu não sei se sigo pela mansão da Lucha. Ou mesmo pelo Palacete. O Palacete. A procurar. Nós aqui no palácio investigamos tudo certo. Estas duas. Se fizermos assim. Será que funciona? Isto agora vem. Ah estou aí. Nós por aqui. Já desbloqueamos tudo. Muito bem. Não tenho a certeza. Se não abrir nada. Aqui nós apanhamos tudo. Sinto a impressão. De que havia uma. Não é bem pérola. Mas uma bolinha. Daquelas. Por apanhar. E é que eu prefiro ter a perder agora um pouco de tempo. Do que depois ter que andar a correr tudo para trás. Vão desculpar. Fazer um pouco que eu morro. Acho que está tudo mesmo. Dejado o caminho. Dizendo o caminho. É. Não. Montanhar. As ruas. Do que depois está a Lucha. Vamos apanhar. Vamos tentar. Né? Eu acho que sim. 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 Estava na dúvida se estava a ir para o outro lado ou não. Vamos lá derrotar a abelha. Não se esqueçam, tal como no vídeo anterior, onde fiz um troféu dos que se pode perder, que é o de levar uma florzinha até ali ao portão. Aqui também há, porque uma vez que derrotem a bruxa, ela não vai voltar a renascer como é suposto. Vamos lá derrotar. Vamos lá. 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 O que é isso? Eu acho que estou tendo um menino. 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 O que é que eu precisava de que ele não saiba? O que é que eu precisava de que ele não saiba? O que é que eu precisava de que ele não saiba? O que eu precisava de que ele não saiba? É isso que eu precisava de que ele não saiba. O que é que ele não saiba? O que é que ele não saiba? Uma vez já desculpe a outra, não se precisa desculpe a outra coisa. Não é certo. Não é certo. Não sei o que me acertou. 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 O que é isso? Eu tenho tanto uma como a outra leve em uma pequena. É sério? É sério? Quanto é outro aqui? É sério? 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 Vamos lá. 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 Não, não, não. Ok, pensamento positivo. Já dá para encurtar. Não, não. Não, não. Não, não. 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 A questão é, se a bruxa... Ok. Bem parecia que tinha que haver aqui um pegãozinho. Ter de vir constantemente atravessar esta escomalha toda, só para chegar à bruxa, ia ser complicado. Só por acaso, só para o anel, onde está o anel? Está só bem em baixo, o anel ali, a ferramenta ali. Ok, acho que começo a ficar pelas mesas. Hum, tem que mexer. É que faltem muitas. Tem que mexer. Será que? Tem que mexer. 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 É assim, eu sei que temos que acertar com o poder de de fogo num determinado momento. Como é que eu vou saber qual é o momento? Veja a questão. Eu acho que é quando ela está seguida. É assim que não era. Quando ela estiver deitada, expira aquelas bolas de veneno. Não tem um sumo. Nunca nem chamar. Nesse momento, tenho que lhe acertar com a bola de fogo. E são troféens. Podem falhar e terem que cruzar tudo o momento que tem falta. Ela não voltou. Agora sim. Não vai estar de novo. Vamos até a próxima. Tchau, tchau. 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 A questão é... Faltavam as coisas aqui, não é? A bruxa azul já está... O que podemos botar também? A bruxa azul já está... 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 Lá vai vir lá... Parece que é o melhor... O primeiro caminho... Aqui... Foi daqui... Agora vai a nossa observação funcional da barragem... Mas como é que eu vou para ali? Isto é o que eu posso... Ah, que é uma impressão... Que é o que eu vou para ali? Que é o que eu vou para ali? Teria que haver aqui algum escadrezinho... Não... Música E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 E a sword, vamos tentar apanhar Aqui também não me deixa cair. Ok. Isto é o que abre o portão em baixo. É aquela horazinha que eu quero. Se eu não sei, é se eventualmente, da mesma forma que ganhamos o poder de fogo, não existe um poder do género de teleporte. Que me faça teleportar para ali. Que eu acho que deve ser isso. E assim. Entendem? Daqui. Então vou portar-me para ali. Com certeza que vai ser isso. Depois vamos ter que voltar. Ok. Ok. Vamos lá então. Para o portão mais próximo. Que frequência. Vamos tirar um portãozinho. Vamos tirar o portão mais próximo. Provavelmente vai ser este. Aliás eu também quero vir fora da caverna. Fora da caverna. Também existem outras coisas que nós ainda não apanhamos. Mas eu acho que não dava para abrir porque faltava-nos o poder de fogo. Os instrumentos últimos. Não havia aqui. Não havia aqui. Prontos. Vou parar este videozinho também aqui. Não foi mais uma hora. Obrigado. Obrigado a todos que estiveram a assistir até agora. Espero que estejam a gostar e que esteja a ser útil. Vamos ir nesta. Só mesmo para dar uns upgrades. Eu era suposto ter sido ali. Tchau. Leo. Boa noite. B Aня Engraçado Ah pois também realmente gostava de saber Tchau, tchau. 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 Bem, eu vou aumentar o meu dano. Ok, este vídeo então, vou parar aqui. Claro que depois vou querer voltar estas duas portas iniciais. Esta é da caverna, não é esta. Queremos... Esta é da palácio, ok. Eu vou voltar pelo palácio porque acho que tenho coisas cá fora, por apanhar. Mas depois sim, vou querer voltar atrás. Mas isso será no próximo episódio, não neste. Obrigado por terem assistido. Tchau, tchau.